Hei, menina verne , no vete ni ru a juttibitei, mongau mim magkaddecainte sô� han kambombilitei jau o tettré salistato Tô rambi de rointè mango sorré enfoumäncome mi man ro manchikele hu ee mango sorré kambombiltei nogue su me suguen sôi eu manno dê uo le rde é o monguo ele hu come ne bidei a te ouvisse d eem vissi o mn dê ro na bide sôi o Frank, olha só rai uma filha do dedé sejam, ta ma, a fé e ma, a vila e rai que eu deixo ar manga uf, filha e ma, vai precisa a fé e a vila e rai só a ma, sete instantes, roni a roni e vili, onde que mole me rodei na ré, não é bom a roni, velha e vira que roni e vila rai e aí vem aquele te freragong, home dog, e aí, a camomile tem, faça até porque vem ali, ali, te estressar, até te... tu dói, dói. e camomile tem mesmo nem, virilhe e não viu nem veneno, foda-se, tudo bem mais o menos não. agora é a filha do com, ok? é grilha e come, agora com, A berranda desse, a berranda encarte. Só, só me invete de repouso e rei, nem eu ente, não é? Inverti, né? Ahn? Eu só tô andando no vídeo, tá? Não me invete, ou nenhum do meu outro bora pro, ok? Som me invete, não repouso e rei, a menina, mas bora em gongue. Você lembrou? Mas, me dou rei, uma venda, por mim que der. E eu só tô andando no vídeo, vai? Ahn? Vamos lá, melhorar. Isso é? Eu só te der. Já te vou, poça fina, só que a menina é fome, que não? Não é fome, não é fome, não é fome. Natura é fome, fina é fome. Música, eu sei, eu me... eu me metei, é goste. Ficou fei? Ficou fei pra você, não é irmão, cadê? Hummm! 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 Nossa, eu me suguei, hein? Hahahaha! Bora fugir dele! Ok? Hummm! 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 Eu até, e não, e não, e não, e não, e não, e não cacomile. Beleza! Eu fiz, errou, não é, caramba. Ahn! Ahn! Ahn, olha aí, caramba! Errou muito, errou alto! É, não, e não, e não cacomile, e pode ser, hummm! Hummm! Cadê? Bom, foca pra hora. Acessou? Boa ferro, ok? Boa Juvena. É o vídeo da Boa Juvena. Do André. Eu faço a berranda lá. Ni, só o Ni Berranda Gil. Fechou aí? No Berranda Gil Ila, é o quente Berranda Ibron. Faço o Ni Berranda Gil Ila. Do Berranda Meuxo. Faleu? 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 Do Berranda Ila, do Berranda La, do Somi Esca do Ocso. Faleu? 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 Um, 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 um. Eu não sei o que eu estou lhe aí. Eu não sei o que eu estou lhe aí. Na, 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 na.